Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Marco do canal Criativo aqui, vamos para mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos visitam aí. Hoje pessoal, a gente vai estar enchendo pela nossa turma de cultivo aqui, que eu ensinei de vocês fazerem no vídeo passado, e a gente vai estar enchendo o nome. Pessoal, é o seguinte, aqui está o gelo expandido aqui, isso aqui é muito caro, depende da região aqui é muito caro. No meu caso aqui, eu fiz a primeira camada de capo de tijolo, que faz a mesma função, entendeu? É preencher a primeira camada de capo de tijolo, e hoje a gente vai estar acabando de preencher com o gelo expandido, que é o foco final, entendeu? Pessoal, esbandando aqui, para dar potássio às plantas, entendeu? Adicionando aqui, preenchendo, e vamos estar plantando ela. Pessoal, é a mesma coisa pessoal, plantando a primeira camada de capo de tijolo, e finalizando por cento, com a gelo expandido, entendeu? Faz a mesma função. Tem gente que coloca pedra brita, eu não alcançei, porque a brita deixa a água muito alcalina, entendeu? Altera no pH da água, por isso que eu não gosto de usar brita. E também, muito pesado, entendeu? Então, muito pesado e difícil de manusear. Por isso que eu gosto de usar a gelo expandida e o capo de tijolo, que é bem mais leve e melhora na qualidade da água. E aí, vamos fazer a proteção do centro de palma, entendeu? Daquilo que eu estou protegido. Aí está, ficando uma frota, ok? Agora vamos estar fazendo plantia. No meu caso aqui, é como eu avisei vocês, vou plantar esse pezinho de tomate que nasceu aqui. Ele está sem espaço aqui. Eu vou estar plantando ele nessa cama de cultivo e vamos acompanhar o processo de crescimento dele aí. Eu vou estar arrancando ele aqui. E aí 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 É preciso colocar a terra, pessoal, entendeu? Vamos estar ligando aqui a nossa torneira Está jorrando água E coloca Vamos botar mais outra Vamos botar mais outra aqui Vamos botar mais uma torneira Duas mudinhas de tomate Vamos acompanhar o processo dele aqui de crescimento E está aí Esse foi mais um vídeo do canal Criativo Quem gosta, peço que dê aquele joinha Compartilhe o vídeo E se inscreva no nosso canal Isso é muito importante para estar ajudando o canal para a cena Valeu? Fui!